Jogo decisivo valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil Grêmio e Fluminense, repito, o primeiro jogo foi 0x0 Empate sem gols, disputa por pênaltis Vamos confirmar as escalações de Grêmio e Fluminense pra você Começando pelo Grêmio de futebol Porto Alegrense Quatro vezes campeão da Copa do Brasil Escalado como falso 9, segundo o Roger Machado Que por sinal foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense Fez o gol do título contra o Figueira O Fluminense vai a campo com a seguinte escalação Com camisas e calções brancos A autoriza Ricardo Marques Ribeiro Valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Marcos Júnior, Marcos Júnior protegendo Levou pro pé direito, cruzamento, olha o Fred, de cabeça Gol do Fluminense E é de Fred, é do capitão Fred número 9 abre o placar na Arena do Grêmio Aos 39 minutos, Marcos Júnior, o Fred entre os zagueiros Cabeçada de quem conhece a posição Saiu, é, então entrou o Igor Leite, que é meio campo por sinal E o Grêmio aperta, bola tocada com o Edinho Edinho tentou o levantamento Dividida, chega a Mara, Mara, voltou O chute do Bobô Gol do Grêmio E é de Bobô, número 13 Está hora da substituição O toque foi no Juliano, o Bobô pegou de primeira Sem chances para o Diego Cavalieri No ar, ele pegou bonito estufando a rede do Fluminense A pita, Ricardo Marques I O Fluminense merece na temporada Ele vindo gigante, Grêmio, dentro do seu estádio E está na semifinal da Copa do Brasil de 2015 E está na semifinal da Copa do Brasil de 2015